o salve galera do miso 55 aqui na área trazendo aí o free fire no modo cabeção o big head cabeça grande eu tô aqui mais pra falar o que eu tô achando desse modo aí galera tô jogando bastante tô preferindo jogar ele do que os outros ranqueada até do modo squad tá tô achando mais legal tá mais competitivo tá tá mais divertido é a garena acertou até agora por enquanto é para você chamar seu squad para jogar é top uma dica aí joga com squad aí você conhece seus amigos para poder ajudar né porque quando você joga assim squad aleatório vira terra de ninguém né se você cair ninguém te levanta se você pular pula cada um com canto né cada um por si então na terra de ninguém é mas isso é bem divertido tá dá para se divertir bem é a dinâmica tá boa tá é os lança-granada tem tem amigos meus que falam que tá meio apelão eu acho que não é jogo né mano é jogo é assim é para divertir né então para mim tá legal a garena pode manter na minha opinião esse modo tá que é uma diversão bem melhor porque algumas outras aí igual do zumbi eu acho que já deu né para mim para mim acho que já deu tempo já do zumbi já caiu um pouco o hype né mas esse modo tá legal eu gostei bastante e pretendo jogar aí por mais tempo aí quando tiver né quando tiver eu vou continuar jogando e divertindo aí com a galera beleza galera vou deixar meu id aí é quem quiser adicionar lá para gente jogar depois beleza é eu sei que eu tive que trocar de conta então ficou tomizo é e repetiu o número cinco seis vezes tá mas eu vou ver se eu deixo o id aí fica para que fica mais fácil valeu um grande saldo a todos aí muito obrigado e até a próxima e aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.